É meus amigos, depois desse trailer fabuloso de revelação que nós tivemos aí de Assassin's Creed Shadows trazendo data de lançamento do game, os dois protagonistas, o período em que o jogo vai se passar nós tivemos sim mais detalhes acerca do game revelados aí pelo pessoal da IGN que eu vou trazer aqui no vídeo pra vocês hoje relacionados aí ao sistema de combate e RPG e também ao mundo aberto e o sistema de estações que o jogo vai ter também Saudações dele, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Assassin's Creed Shadows aqui no canal se você tá curtindo aí tudo que tá sendo revelado do game, você tá ligado no esquema aí também a nossa cobertura, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema acessem o nosso site que é o meiolo.net e confiram aí o nosso vídeo de react e diversos detalhes do game que nós publicamos mais cedo aí quando esse trailer de revelação foi publicado pela Ubisoft lá de fora e a Ubisoft do Brasil também contamos com o apoio de todos, pessoal, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar aqui pra essa matéria da IGN pra gente poder começar a ver os pormenores relacionados aqui inicialmente ao sistema de combate e RPG e depois o mundo aberto e o sistema de estações que o jogo vai apresentar pra gente começando com o sistema de combate esta era da guerra japonesa não fazia uso de escudos então seu equipamento não inclui nenhuma opção defensiva além da sua armadura esquivas e posicionamentos são fundamentais como samurai, Yasuke é capaz de usar sua arma para bloquear ataques e realizar defesas naoe é capaz de entrar em combate mas não consegue bloquear ou desviar aqui já fica um pouco esquisito na questão da tradução, tá pessoal mas pelo que eu entendi nós temos dois tipos de desvios pra poder executar com a Naoe olha só em vez disso ela pode desviar os golpes dos inimigos ou seja, ela desvia um ataque que é desferido em direção a ela tipo batendo assim pro cara passar direto alguma coisa nesse sentido pelo menos é o que eu tô entendendo, tá a Ubisoft não esclareceu a diferença entre esses desvios mas pode ser que os desvios permitam contra-ataques enquanto outros, né o outro tipo que eles estão mencionando aqui são tidos como uma tática mais evasiva isso aqui realmente a gente vai ter que esperar um trailer de gameplay que deve ser apresentado em junho pra gente em Ubisoft Forward pra entender melhor como é que funciona no caso da Naoe mas continuando aqui ó armadura inimiga possui um sistema de durabilidade e pode ser quebrada durante o combate interessante isso daqui também coloca um adicional de dificuldade em ir nas batalhas contra os inimigos principalmente os mais fortes praticamente todos os acessórios do jogo podem ser danificados dinamicamente por suas armas katanas cortarão arbustos e cestas no estilo Fruit Ninja deixando marcas precisas da lâmina olha aí um detalhe legal as flechas deixarão marcas precisas de perfurações enquanto as armas contundentes quebrarão os potes em pequenos pedaços muitas armas da época estão disponíveis para uso incluindo o katanas, o clube de guerra Kadabo, lanças Yari, Shuriken, Kunai e Kusarigami que é uma foice e uma corrente que o Scorpion inclusive do Mortal Kombat 1 utiliza Yasuke é capaz de usar rifles arca blues proporcionando-lhe uma poderosa opção de longo alcance olha aí mais uma opção que a gente não sabia até então do Yasuke cada arma tem sua própria árvore de habilidades investir tempo no uso de uma arma específica melhorará a sua proeficiência então a gente vai ter esse esquema também de uma arma preferida ali para a gente poder utilizar e evoluindo ela à medida que a gente vai avançando ali na nossa campanha e explorando o mundo aberto você pode criar a sua própria katana a partir de componentes coletados e personalizá-la um sistema transmog também permitirá que você personalize seu equipamento para ficar exatamente como você deseja as habilidades de combate ativas retornam e são desbloqueadas ao encontrar ninja scrolls no mundo como a gente tinha ali por exemplo em Valhalla aquelas habilidades que a gente ia desbloqueando para a gente poder desferir ataques mais poderosos nos inimigos isso aqui é bem legal condiz também com o sistema de RPG que a gente está acostumado dos outros Assassin's Creed e Asuke Inoue tem árvores de habilidades e equipamentos individuais mas compartilham XP isso daqui é muito bom armas coletadas e recursos também ou seja, a gente vai poder alternar como nós vimos as informações aqui entre os dois personagens ali durante a campanha tal qual a gente faz lá no Syndicate o XP é compartilhado então eles vão evoluir meio que ao mesmo tempo pelo que eu estou entendendo aqui dessa informação que eles passaram pra gente e aí cabe a nós pegar cada um desses personagens e selecionar as melhores habilidades ali que casam com o nosso estilo de gameplay pra montar a nossa build de combate com cada um deles né e aí nessa parte aqui de sistema de combate RPG é o que eles trouxeram pra gente nessa matéria da IGN e agora passando pra questão do mundo aberto aqui que é algo muito interessante e importante também da gente saber e esse sistema de estações que eu mencionei lá no início do vídeo né vamos lá Assassin's Creed Shadows é baseado em uma versão recém atualizada do motor de jogo Anvil a nova tecnologia permite melhor iluminação através da iluminação global novos adereços quebráveis malhas de ativos mais detalhadas e muito menos pop-in a nova atualização da Anvil permitiu um sistema sazonal que vê o progresso do mundo durante a primavera, verão, outono e inverno a temporada atual é ditada pelo seu progresso na campanha a fim de manter a precisão histórica mas existem etapas pelas quais cada período passa para criar uma sensação de autenticidade cada temporada vem com recursos exclusivos vinculados à jogabilidade por exemplo, na primavera e no verão quando as plantas florescem haverá arbustos e grama alta para se esconder mais tarde, no outono e no inverno essas plantas morrerão e, assim, removerão os esconderijos a água também congela no inverno o que impede a entrada em piscinas e lagos no caso, os lagos aqui né pingentes de gelo se formarão nas bordas dos telhados e podem cair se forem perturbados revelando potencialmente a sua posição ou seja, esse daqui é um ponto de atenção quando a gente estiver no inverno, por exemplo e andando por algum telhado que esteja congelado e com esses espetos de gelo assim né não andar muito próximo das bordas justamente para o peso do personagem não fazer o espeto cair e revelar a nossa posição ali caso estejamos numa missão mais stealth por exemplo, com a Naoe então isso aqui é um detalhe muito legal eu quero ver isso daqui em ação dentro do game sabe, no gameplay as estações também afetam o comportamento dos NPCs no verão, samurais inimigos cortam arbustos em busca de você no inverno, os inimigos ficam perto de fogueiras e lugares quentes potencialmente abrindo caminhos novos e mais frios para você seguir olha aí a diferenciação em termos dos NPCs em cada uma dessas estações bem interessante também um sistema climático totalmente dinâmico fornece condições climáticas adequadas com base na região e na estação o clima severo, como neblina profunda, ventos uivantes e neve afetam a visão e o som do inimigo uma tempestade é uma oportunidade para mascarar os seus passos ou seja, para poder agir de forma mais stealth o mundo apresenta um sistema ecológico surpreendentemente detalhado na primavera, por exemplo, o vento soprará rajadas de pólen gerado pelas árvores reproduzindo um ecossistema real cara, tudo isso daqui que eles estão descrevendo para a gente prometendo com essa atualização da Anvil que é a nova engine na verdade é uma engine que eles já tinham mas agora ela está numa versão mais atualizada, mais aprimorada eu estou muito curioso de poder ver tudo isso daqui que eles estão mostrando em ação porque são muitos detalhes pequenos assim para um jogo de mundo aberto, saca? vamos esperar aí torço demais para que isso daqui realmente funcione muito bem porque vai ficar muito bonito, rapaz essas variações conforme as estações que a gente vai se encontrar ali à medida que a gente avança na campanha agora vejam só a questão do tamanho do mapa que eu tenho certeza que é uma coisa que muita gente quer saber o mapa é semelhante em tamanho ao apresentado em Assassin's Creed Origins e replica a região central do Japão a gente sabe que o mapa de Assassin's Creed Origins ele já é bem robusto, ele é bem vasto mas pelo menos não vai ser algo que seja maior do que o Valhalla, por exemplo que é gigantesco, cara então eu fico satisfeito com eles implementarem um mapa mais parecido ali com o que a gente viu em termos de tamanho no Assassin's Creed Origins o mapa é dividido em regiões com base nas províncias históricas reais do Japão incluindo Iga, a casa dos shinobi Arima, o local de uma grande batalha e Omi, uma região agrícola de cesta de pão os ícones pontos de sincronização retornam mas de uma forma reimaginada, olha subir até o topo não representa mais uma infinidade de ícones em seu mapa nem aciona o disparo giratório do drone da área em vez disso, a partir deste ponto de vista você pode pesquisar a área em busca de pontos de interesse destacados que você poderá procurar quando estiver de volta ao solo olha aí, realmente vai funcionar de uma forma diferente parece que ele não vai fazer aquele girão de 360 que a gente está acostumado aí vai abrir o mapa inteiro ali, cheio de ícones e tudo mais não, ali a gente vai realmente subir em busca de alguns pontos de interesse que a gente realmente queira ir pelo que eu estou entendendo, vai ser até mesmo um artifício para não deixar poluído demais o mapa ali, cheio de ícone e tal entende? interessante também a Ubisoft expressou o desejo de que desta vez houvesse menos ícones e portanto esta parece ser uma forma de cumprir isso felizmente, apesar desta ligeira mudança os pontos de sincronização ainda funcionam como locais de viagem rápida graças a Deus se eles tivessem mudado isso daqui também ia ser tenso sem a gente navegar pelo mapa gigantesco Shadows se passa durante uma época de florescente urbanização, comércio e guerra isso permite uma ampla variedade de locais incluindo cidades, entrepostos comerciais, terras agrícolas e castelos colossais que foram renderizados em escala próxima de 1 para 1 além dessas áreas povoadas estão montanhas e florestas insano demais isso daqui que eles colocaram no finalzinho falando em termos de construção de ambientes, cidades, locais históricos a gente sabe que nisso a Ubisoft sempre tira de letra eles sempre fazem muito bem e eu acho que no Assassin's Creed Shadows não vai ser diferente eu só sei que eu estou muito curioso poder saber como tudo isso que eles mostraram para a gente nesse tópico de mundo dinâmico e temporadas principalmente essa parada das estações do ano vai funcionar e como isso vai funcionar com essa engine aprimorada que eles estão trazendo para a gente eu estou bem ansioso para o trailer de gameplay que vai vir no mês de junho nos eventos que nós teremos principalmente no Ubisoft Forward e agora eu quero saber de você querido espectador que está assistindo agora o que vocês acharam de todos esses detalhes aqui relacionados ao sistema de combate RPG e o mundo, o mapa do jogo dinâmico e esse sistema de estações também eu vou adorar ver os comentários de todos os pessoal aí mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão se inscrever aí e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos